E aí meus queridinhos, tudo belezinha com vocês? Galera, nesse vídeo vai ter um spoiler pra vocês de uma coisa nova que o Admin falou, meu querido. É isso mesmo, fica ligado no vídeo aqui, não pula nada que eu vou estar te mostrando no spoiler do que que é a nova atualização. Meu querido, não pula o vídeo, assiste até o final, tá? Então, bora que bora pro vídeo! Vá, Pampis, cara, por que você tá com fome, mano? Já comeu várias vezes, mano, tá louco? A gente tem que gravar aqui o pessoal, mano. Aí, pessoal, tranquilinho, é que vocês estão, mano, você sabia que vocês estavam aí já, véi? Ah, meu Deus do céu, e aí, tudo tranquilinho, tudo belezinha? O Pampis tá aqui com fome. Mano, é a segunda vez que hoje que eu tô mandando ele pra comer, mano. Ô, esse cara come demais, mano. Ó, pessoal, já aproveita aí, vai botando nomezinho pra ele. Ó, o nomezinho pra ele é legal, porque eu tive a ideia agora, é Comilão. Ele come demais, mano, ele come demais, eu acho que é o pet que mais come, véi. Também são três pets, né? Ele é a fusão de três pets, por isso, né, meu querido? Ah, meu Deus do céu. Então, galerinha, e aí, estão curtindo essa nova atualização? Ah, eu sei, eu sei, galera, é você. Muita gente aí queria estar na atualização antiga. Eu também queria estar na atualização de gravidade lá, porque foi muito top, foi muito top mesmo. Foi uma atualização muito divertida aqui. Cara, veio muita coisa nova, veio a armadura. Ah, falando nisso. Enquanto eu vou botar a minha armadura aqui, vocês vão tá se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque esse vídeo hoje, meu querido, você tem que prestar atenção, mas é muita atenção mesmo, porque é spoiler, isso mesmo, spoiler, não sei se eu falo errado isso aqui. Spoiler de coisa nova no PKXD, de nova atualização, meu querido. Meu Deus do céu, atualização, você sabe que atualização é atualização, né, meu querido? E então, eu trago tudo que é novidade, então, por isso que eu já falo, né, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque, além de tudo isso, ainda vai ter mais lives aqui no canal, meu querido. Vamos fazer lives aqui de PKXD, também vou trazer Minecraft pro canal. Então, meu querido, não perde nenhum vídeo, hein? Bora que bora, porque você, eu sei que... Ah, mano! Nossa, que pulado que eu tinha. E eu sei que todo mundo ama a atualização. Eu sou muito fã também de atualização. Eu, ó, vou te falar, eu sou suspeito, cara, porque toda atualização, eu amo demais, velho. Todas as atualizações são top aqui no PKXD. Agora, eu vou te perguntar, qual é a sua atualização preferida, preferida? Assim, ó, Guter, essa é a minha preferida, velho. Porque eu vou te falar, a de Halloween, cara, a de Halloween tá no meu coração, mano. Nossa, essa de Halloween, cara, tá muito top, mano. Muito, muito, muito top mesmo. Eu acho que foi uma atualização que mais teve itens, tá? Não posso dizer que é a melhor, não posso dizer que é a melhor, porque todo ano vai ter uma nova atualização. E você sabe que vai ter uma nova atualização de Halloween. É isso mesmo. Halloween no PKXD de novo esse ano, cara. Então não perde, não perde a atualização. E se você não quer perder a atualização, já sabe o que fazer, meu querido. Se inscreve no canal, ativa o sininho, pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no mundo do PKXD. Porque como a gente aqui, creators, a gente somos creators, a gente recebe essas informações antes pra poder passar pra vocês, cara. Ó, meu pet tá quase no level 5, mano. E eu quero um nomezinho pra ele, hein. Não esquece, hein, galera. Então, galera, vamos falar de atualização. Atualização, 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 que o admin falou, tá? Falou em um vídeo sobre o que vai ser de novo aqui no PKXD, meu querido. Tá preparado? Tá preparado? Não, tu tá preparado mesmo? Não, tu tem que tá preparado, cara. Não, peraí, peraí. Vou parar o vídeo aqui pra perguntar. Tu tá preparado? Então comenta aqui embaixo. Guto, eu tô preparado pra saber a nova atualização. Ah, meu querido. Comenta aí, porque envolve coisas. Envolve coisas. Coisas, duas coisas, tá? Envolve a casa. Envolve a casinha nossa, a nossa casinha. E também envolve quem? O grandissíssimo Robozão. Isso mesmo. É o Robozão. Ele envolve o Robozão e também a nova casa, entenderam? Pegaram a visão? Aí agora eu te pergunto. Agora o que que será isso? Hum, é porque o admin, ele não falou exatamente o que que é atualização. Ele deixou assim, ele deu umas dicas do que que se era. Então você tem que prestar atenção agora, pra você também tentar acertar. Tá? Todo mundo vai tentar acertar agora. Todo mundo que tá no vídeo agora, vai aí, comenta aqui embaixo o que que você acha que é. Eu vou dar a minha opinião aqui do que que eu acho que é atualização. Ele falou o seguinte, que ia envolver todas as casas do PK-XD. Todas, todas as casinhas aqui. Cliquei errado, man. Cliquei errado de novo, man. Aqui, ó. Aqui todas as casinhas vai ser juntas. Então vai, vai englobar todas. Então o que que seria isso? Vai alterar todas as casas. Primeiro. Depois ele falou que minigames. Aí vem a minha ideia. Se é uma casa e tem minigames. Ué. Só podia ser que vai ter minigames dentro da nossa casa, então. Será que é isso? O que que vocês acham? Porque seria muito legal, hein. Poder, tipo assim. Deixa eu trocar de casa, que essa casa tá cheia de coisas aqui. Deixa eu ver uma casa aqui. Aqui, essa casa aqui é legal. Ah, essa casa do Halo Kit, véi. Que da hora. Então, galera. A gente poderia aqui, ó. Vir aqui e ter minigames dentro da tua casa. Como assim, Guter? Verdade. Tem uma casa que tem um minigame já, galera. Sabia disso? É, mano. A casa do coelho, mano. Essa aqui tem um minigame. Por quê? Ah, como assim tu não sabe? Olha aqui. Porque ela tem uma parte que é nova aqui, ó. Tem a casa. Tem a casa. Na casa tem a parte que é aqui embaixo. E aqui embaixo dava de criar... Dá de criar, na verdade. Dá de criar minigames aqui embaixo, cara. Eu fiz um minigame aqui antes. Tinha feito um minigame bem da hora aqui, que é o parkour, mano. Vai dizer. Quem não criou, quem tem a casa aí, coelho, sabe que é muito legal ter essa parte aqui. Que é a parte de baixo da casa, mano. Então, aqui a gente podia criar alguns minigames e tudo mais. Só que agora é o seguinte. Toda casa pode ter um minigame dentro de casa. Será? É, o admin não deixou bem claro isso pra gente. Então, a gente tá teorizando aqui, né, galera. Vamos ver qual vai ser. Mas tem tudo pra ser a atualização das casas. Junto com as casas vai ter minigames novos que a gente pode, quem sabe, brincar com os minigames. Ou você tá em casa e cria um minigame dentro da tua casa com entrada, saída, chegada, fim da chegada e tudo mais. Tá? O que vocês acham? O admin, cara, aqui no PKCD tudo é possível, meu querido. Então, é possível sim que a gente tenha um minigame dentro da nossa casa, mano. Seria muito legal. Ah, comenta qual minigame você gostaria que tivesse dentro da casa. Eu gostaria que tivesse aquele patins, cara. Não. O de patins seria muito legal. Eu acho que o de patins seria perfeito pra ter dentro de casa, mano. Na moral. Não é? Então, pessoal, vai comentando aqui. Não esquece de comentar e também se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não ficar de fora também, tá? De todos os vídeos que vai acompanhar aqui. Porque, ó, todo vídeo aqui é todo dia, mano. Todo dia tem vídeo aqui no canal e tudo mais, amorou? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Eu vou tirar uma selfie aqui com a Izinha TV, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.